Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como responder a pergunta que ela tava descrevendo nessa fase tão enxuta. Então, a resposta aqui vai ser a hora favorita no inverno. Vai ser aqui o nosso primeiro. É só selecionar ele e tá de boa. Tranquilo? E galera, se vocês quiserem também alguma outra pergunta, peçam que eu coloque o link na descrição pra vocês. De boa, eu tô fazendo todas. E se vocês quiserem, alguma peça. Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Tamo junto, até o próximo. Valeu!